Olá, meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor, eu sou Laureane Rodrigues, este é um momento de oração e reflexão da Palavra de Deus. Vamos ler o livro de Salmos 119, verso 169, que diz Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Todos nós oramos ao Senhor fazendo vários pedidos, porém o pedido mais importante que devemos fazer é pedir o entendimento da Palavra de Deus, pois é ela quem guia as nossas vidas. Saiba que às vezes existem problemas que com o fácil entendimento e discernimento da Palavra conseguimos agir da forma correta e que agrada a Deus. E agindo da forma correta, conseguimos evitar vários problemas e situações difíceis. E quem te dá o entendimento da Palavra é o Espírito Santo de Deus. Por isso, neste dia, peça a Deus que através do Espírito Santo, Ele dê a você a verdadeira compreensão das Escrituras da Bíblia. E deseje de todo o seu coração que o entendimento da Palavra de Deus entre em sua mente, pois assim você conseguirá agir com sabedoria. E melhor do que você falar é você poder dar um bom testemunho, porque as nossas ações falam mais do que as nossas palavras. E que você busque cada dia mais ter o caráter de Jesus Cristo. E o primeiro entendimento que devemos ter é que Jesus é o Filho de Deus e veio para nos salvar. Clame ao Senhor para que Ele te dê condições e forças para agir conforme a vontade dEle, que é e sempre será a melhor para as nossas vidas. Guarde esta palavra em seu coração antes de fazer a nossa oração. Se você não é inscrito, inscreva-se neste canal e ative o sino ao lado para receber as notificações dos novos vídeos que serão publicados. E convido você a orar neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, clamamos a Ti pelo poder e a vida que há no sangue do Teu amado Filho Jesus, pedindo o perdão e a misericórdia dos nossos pecados. Peço que o Senhor venha derramar o entendimento da Tua Palavra na vida desta pessoa que está orando neste momento, que ela possa sentir o desejo de Te buscar mais e mais a cada dia e de conhecer dos Teus ensinos. Guia-a através da Tua Palavra para que ela possa testemunhar do Teu amor. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ajude no compartilhamento desta oração para que Deus abençoe a vida de outras pessoas e que a paz do Senhor seja sobre a sua vida.